Marius, o que você acha? Que frio! Está frio? Não, não, cara Espera Espera, espera Vamos! Você está fumando agora, é isso? Espera aí, vamos fazer contra a luz Vamos mostrar melhor Fuma agora Nossa Senhora Que Nossa Senhora, viu Marius? Vou fumar também Vai você, gente Só uma vez, vai, faça pra mim Ih, ficou maluco Vai Desliga Meu carro está dormindo Ah, meu Deus O que você está achando de enfrentar? Menos 3 graus Zona controlada Controlada, né? Olha lá, contramão pessoal Olha o tamanho do carro Ui! Ui! É meu, pera aí, pera aí, pera aí Oi? Ai, eu estou indo pra cá Tem que ir, hein? Tem que ir, caldo Não vai caber muita gente, é um só Só pode levar um, tem que escolher Você Você, 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 você Vem logo que está frio, galera Vamos andar que está frio Você, você Ai, seu tipo Ai, ai, que tipo Você está achando a moda inverno Que você está usando É horrível Eu não sei onde que está a minha flor Está aí do ladinho Aqui, é modelito inês Inês, marinês Luvas vai marinês Luvas marinês, cachecol marinês Luvas marinês Gorrinhos marinês E casaco marinas Marinas E botas marildo E o gorrinho marinês Então, tudo Você está na moda M&M's M&M's E cadê os resqueiros? Olha os resqueiros de neve Ah, eu não sei o melhor que eu posso Res de neve 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 Que língua é essa? É de Recife Olha de português Res de neve Olha lá o res de neve ali Res de neve Res de neve Meu dedo está congelando Está frio Nossa, está tudo geladinho Não sei Quantos pints de beer você tomou hoje? Três 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 Colo Colo Não sei se eu esqueci o nome daquele negócio Um repolho Já esqueci o nome Colo 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 É bom A cerveja aqui é mais forte Gente Não é nada não É porque tem muito Na verdade é porque lá tem cereais não malteados E aqui é malte puro Muito bem, aprendeu com a sommelier Agora eu acho que agora você devia pegar o seu carro Dá uma olhadinha no seu carro agora Uau Tô indo Tô indo Mariu Então tchau pra mim Tô esperando a neve Tô indo embora Tchau Se você está mal Tchau O que está bem? Se você está mal O que está bem? O resto da neve Pra quem nunca viu neve Marilda viu A neve que a Marilda viu aqui Esse se chama Redneve Não é fofo Isso aqui é duro Pula pro cachê Ó Acabou a neve É igual um papel higiênico Só fica essa porra Dessa sujeira desgramada Eita fé Não, não é neve O que você está achando da câmera que caiu do céu para você? É um merda Nossa, a câmera velha A câmera velha é bestada Que alguém jogou na neve porque estava de saco de dinheiro Eu achei que eu ia jogar ela Olha isso aqui Marilda achando que está na neve Achando que ele viu a neve Estou na neve Alfredo Alfredo Diga oi ao Brasil Oi Oi do Brasil Você está sentindo? Caramba Meu Deus está congelando Não dá Eu já falei para ela O pé está bom O nariz está horrível Meu Deus está com o nariz vermelho O que mais? Que dedo Não adianta a luva Nem a luva da Marinês Você está sentindo a mão? Claro que não Mão? Não 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 Está sentindo o pé? Não tem Olha isso aqui gente Pegando na neve Pega a neve Pega na mão E Marinês É só dar uma lavadinha É só dar uma lavadinha É só dar uma lavadinha Não, eu fui na lavanderia Tá Marinês? Não tem problema Não tem problema Marildec Olha Marildec está acordando tudo O vizinho artista Vamos lá Saúde Magnifique O seuöl Seria AÍ Sai Peraí Foi Não sei Essa palavra Não aprendi Não tem Não tem Não tem Nós estamos chegando Olha o nosso marido não está em casa Que maravilha Nosso marido não tá em casa Não, não vamos ter que fazer o pratinho Eu deixei ele sem comida hoje Era pra ter feito comida, eu nem fiz Que se dane, se vira rapaz Já tem 50 anos Meu dedo tá muito gelo Vamos atravessar a rua Olha a nossa casa Tá meio escuro Tem aquecimento 6 Norfolk Road Mas não é Norfolk, é NoFuck Road NoFuck Road